Tchau, bambu! Tem aquele sprite lá ainda, ó. E uma maçã. É uma pinha que tem lá naquela sprite que tá... É uma maçã de macumba. Não, na sprite perto da terra, na sprite de pé. É uma pinha que lá... É um cocô. O parte eu tava... Olha ela aqui. É vídeo? É. É vídeo? O parte é gordo, mijão. E olha o Léo por osso. Esse não mostra. Olha a diferença. É. E a minha camiseta. Sei o que eu falei? É. Foi uma bobada. É foda, Léo. Tchau.